Voltamos agora com o terceiro e último bloco do nosso telejornal. Estão abertas as inscrições para quem quer concluir o ensino médio e fazer cursos profissionalizantes pelo Ensino de Jovens e Adultos, o EJA, através do SESI. O SESI está com inscrições abertas para 980 vagas gratuitas em curso de formação do Ensino Médio e qualificação profissional por meio do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Em Linhares, serão 140 vagas ofertadas, sendo que as inscrições serão realizadas de forma virtual e vão até outubro. O curso de supletivo será ministrado na modalidade EAD, com uma aula presencial por semana. Além do Ensino Médio, o aluno terá acesso a um curso de qualificação profissional. Para participar do concurso, é necessário que o candidato tenha concluído o Ensino Fundamental e possuir histórico escolar ou comprovante do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA. As vagas são destinadas prioritariamente para pessoas de baixa renda. Está aí uma boa oportunidade, né? Está aí uma boa oportunidade e não pela traba você, né? E aí Obrigado.